A Citroën tem 104 anos de história, nesse tempo todo desenvolveu muita coisa interessante, Dechevô, DS, que a gente vai conhecer em breve na garagem, mas outras coisas. Aqui no Brasil também tem produtos interessantes, especialmente depois que a Stellantis comprou a Peugeot e a Citroën, as duas marcas estão crescendo bastante. A novidade que vou mostrar hoje para vocês, eu vim até a Bahia para mostrar isso, é o C3 Aircross, agora um SUV com algumas qualidades e características bem interessantes. Saudações pessoal, olha só que interessante, SUV Citroën. A gente sabe que o Aircross foi um modelo vendido aqui no Brasil, na época ele usava 1.6 16 válvulas, só tinha opção de câmbio manual, é um outro período do mercado sem dúvida nenhuma. Mas a Citroën, como eu falei na cabeça do vídeo, com o Citroën e Peugeot, aliás, com essa fase de Stellantis, estão crescendo bastante, criando produtos novos e sem dúvida lançando algo que está agradando os consumidores, inclusive pensando em fatias de mercado e que são bem disputadas. Aliás, quando a gente fala da Stellantis, enfim, tem vários produtos que competem entre si com marcas separadas. Mas a Citroën, sem dúvida nenhuma, ela renasceu aqui no Brasil com tanto o C3 e agora com o C3 Aircross, que é uma grande novidade. A gente sabe que aproximadamente 25% a 30% do mercado atual é composto por SUVs. Esses utilitários, alguns menos utilitários que outros, realmente acabaram tomando conta do mercado e o gosto do público também. Ou seja, qualquer marca que hoje em dia queira estar no mercado e vender números relevantes, tem que partir para esse tipo de carro, para esse tipo de plataforma. Falando em plataforma, antes de falar do design, ele usa a plataforma CMP. Daqui a pouco a gente vai andar, eu vou comentar um pouquinho sobre a dinâmica. E essa plataforma CMP também, ela tem algumas características interessantes, além dessa divisão, essas multiplataformas, elas acabam deixando que vários modelos tenham a mesma plataforma e o desenvolvimento disso também é bacana, nesse sentido técnico. Na apresentação que eles fizeram aqui, você nota, é um SUV pelas medidas, até em relação a concorrentes, coisas que têm em comum com o C3. Segundo foi apresentado aqui, basicamente as portas, o capô e o vidro dianteiro, o restante é bem diferente. Inclusive, uma coisa bacana que foi apresentada aqui é a questão da estrutura. Estruturalmente, aços, aquela coisa toda que a gente gosta também, a tecnicidade da apresentação, crash test e tudo mais. Para chegar nesse conceito, a Citroën usou vários conceitos diferentes de design, inclusive falando de SUV, a questão da maior altura do solo, então nós temos aí 233 milímetros de altura, porque isso é uma coisa essencial para um SUV, ainda mais aqui no Brasil, passar em lombada, passar em buraco, todos esses desafios naturais que nós temos aqui. E uma coisa que eu gostei muito é a identidade da Citroën, que está presente nesse carro, começando pelo logo da marca, que foi reestilizado, então essa parte toda da dianteira, o detalhe também da luz diurna, que é algo que acaba chamando atenção, obrigatório também para andar em estrada, a gente sabe, mas o que é legal também, o carro está com uma personalidade muito própria. Basicamente são três versões, a Phil, Phil Pack e a Shine, que é essa aqui, a mais completa, inicialmente a Citroën está apresentando aqui a versão de sete lugares, mas ela vai começar a ser vendida posteriormente, atualmente o que vai começar a ser vendido agora são essas três versões na configuração de cinco lugares. Essa aqui é a mais completinha, claro, eu comentei a distância do solo, olha que bacana, ela tem uma altura realmente, um centro de gravidade um pouquinho mais elevado também por conta disso. E aqui nós temos rodas de 17 polegadas, com pneus 215, 60, 17, pneu também que tem um perfil legal, quando a gente imagina para andar aqui no Brasil, a gente sabe no canal, a gente fala de muita coisa clássica e o que é engraçado também é como a roda 17 agora se encaixa bem, a gente fala de Volkswagen quadrado e outras coisas, até Citroën clássicos também já mostramos no canal, e uma roda 14 enche a roda naquela época dos anos 90, 70 e 80, agora hoje em dia uma roda 17 ela fica até discreta, isso é muito engraçado. Outro detalhe interessante dessa versão shiny é a possibilidade da pintura do teto, que é algo também que está na moda atualmente entre os SUVs, o teto numa cor diferente, branco, preto, o pessoal, o público, o comprador de SUV acabou gostando bastante desse estilo e meio que caiu no gosto do público e ficou bem feito, isso aqui eu achei que combinou bem dentro dessa ideia até de jovialidade do carro. E por fim, o ângulo de entrada e saída, que é uma coisa importante para SUV novamente, um tipo de carro que exige, para você, às vezes você vai passar uma lombada ou entrar numa garagem de prédio, pega o para-choque, isso é bem complicado realmente, num SUV é quase que inaceitável. E aqui atrás, se na frente a gente tem a identidade visual, aqui atrás a gente tem uns elementos também que são bem bacanas. A gente sabe que a Citroën, as marcas francesas de modo geral, mas a Citroën eu lembro de um evento que eu fui do DS3 já faz alguns anos, e ele tinha aquele perfuminho no painel, uma essência, então uma coisa meio Citroën essa, eles fizeram um lançamento na Svarovski, né, do carro, foi bem curioso. Mas o que é interessante, estão falando em termos de design, olha só, isso aqui, quando a gente for ver a parte interna, vocês vão ver algumas coisas em comum, é justamente isso, a lanterna traseira também tem esse estilo de design que fala com a parte de dentro, por isso que ele é um carro que foi desenhado fora, para dentro, mas ele tem uma, essa conversa entre as duas partes ocorre sempre, em todos os momentos. Últimos detalhes aqui de baixo, também do detalhe do para-choque cinza, que é algo também que as marcas estão colocando para ter um diferencial, e falaremos agora da parte interna, e claro, da mecânica com motor T200. Último detalhe aqui da traseira, essa versão 7 lugares, C3 Aircross 7. Bom, a gente sabe, aqui na garagem a gente já falou de vários SUVs com 7 lugares, logicamente a última filha de bancos é um pouco mais apertada, principalmente em veículos mais compactos, até em veículos um pouquinho maiores que a gente chegou a andar, menos o Defender 130 que a gente testou por último, que aquilo lá realmente é um pouco fora do comum, mas enfim, é uma opção bacana, principalmente, que é lógico, a gente está mais na década de 80, não dá para você levar criança solta no porta-mala e tal, como a gente fazia na época, outro momento, mas praticamente o que é necessário hoje em dia é você ter logicamente opções, e esses dois bancos trazê-los para pequenos percursos, ou pessoas de menor estatura, ou criança, eventualmente, vai conseguir andar aqui, e logicamente o regulamentado, que é o mais importante, o veículo de 7 lugares. Mas a sacada da Astroen, isso que eu achei interessante, a gente está vendo aqui embaixo até a litragem, com e sem os bancos, e ele tem uma opção que acabou sendo diferente dos concorrentes, o que a gente tem mostrado nesse tempo todo. Esses dois bancos são removíveis, e você acaba tendo, segundo a apresentação, 26 combinações diferentes, quando você usa os bancos, tudo abaixado, tirar os dois bancos, um banco só, enfim, e é bem simples, eu achei interessantíssimo como é simples o procedimento para tirar o banco, ou seja, o banco também não é pesado, então rapidamente você tira o banco e você acaba tendo aí uma opção, e daí logicamente tem os ajustes aqui e tal, os acabamentos, e você ajusta daí para aumentar a litragem ou diminuir, mas eu achei bacana essa questão de você poder tirar os bancos, é dar uma versatilidade muito interessante. Agora a gente vai falar da segunda fileira de bancos, que é um espaço importante, logicamente, para quem vai atrás em termos de ergonomia. Muito bem, agora uma questão que a Citroën bateu muito nessa tecla aqui nesse evento, nessa apresentação, que foi o espaço da segunda fileira de bancos, vocês sabem que eu tenho 1,70m, então quase me encaixo em quase todos os carros, mas às vezes tem alguns que a gente tem alguns apertos, como a estrada, recentemente que eu mostrei para vocês, mas esse carro realmente tem um espaço interno bom, como eu falei, o espaço da fileira traseira são dois bancos para levar uma criança ou alguém num espaço mais curto, um trajeto mais curto, mas tem opção e isso já é bacana, mas realmente esse entre-eixos de 2,67m, ele é muito bem acertado, porque um carro que não é grande, mesmo assim ele tem um entre-eixos razoável para um carro desse segmento, então realmente a Citroën trabalhou bem nesse sentido. Aqui nós temos mais duas coisas, aqui tem duas entradas USB e aqui em cima tem uma questão que é interessante, justamente aqui você tem um ventilador, você olha que tem três velocidades, mas aqui em cima ele é um recirculador de ar, então o ar-condicionado está lá concentrado na frente e aqui em cima ele tem um recirculador de ar, então não é um duto de ar-condicionado, isso às vezes gera uma certa dúvida, que alguns carros têm a saída de ar-condicionado de ventilação efetiva, mas aqui é um recirculador de ar. Eu acredito até, vamos ver quando a gente for testar, vou levar umas pessoas aqui, mas eu acredito até que por conta do habitáculo ser relativamente pequeno, eu acredito que depois que você esfria ali deve circular bem. E agora falamos da parte de trás, vamos falar da nossa parte preferida que é a primeira fileira de bancos. Bom, aqui é a nossa parte preferida, o habitáculo, nós temos duas coisas interessantes aqui, bom, temos a multimílio de 10 polegadas também, o que eu comentei lá atrás das lanternas traseiras, a gente tem nos difusores de ar, olha só que detalhe bacana, justamente essa questão do design a gente vê justamente aqui. Outra questão, nós temos o volante multifuncional, esse volante tem ajuste de altura somente, não tem de profundidade, eu senti falta de uma coisa, começando a faixa valores desde o 109, 990 até 129, 990, das versões de 5 lugares, uma chave presencial, senti falta uma chave presencial, eu acho que seria interessante, até essencial nesse segmento de carros. Mas fora isso, ele tem uma boa ergonomia, ajuste de altura do banco, ou seja, você consegue encontrar a sua melhor opção. E uma característica que vocês vão ver agora, a gente dirigindo nesse trecho de estrada, é que ele traz aí uma visibilidade muito boa para todos os lados, e um acerto dinâmico que eu gostei também, mas a gente vai falar da mecânica e depois a gente vai para a estrada para essas últimas impressões, as impressões ao volante propriamente ditas. Muito bem, aqui para fechar essa nossa apresentação inicial, nós vamos falar da mecânica, claro, o conjunto motriz, motor e câmbio, e mais uma vez, a gente falou recentemente no carro de avaliação da estrada T200, a Ranch T200, com esse motor tricilíndrico turbo, e aqui a gente tem nesse caso. No mercado argentino, a Citroën vai vender um motor de 1,6 litro também, opção com motor 1,6, mas o pessoal já aqui adiantou os executivos que não vai vir para o nosso mercado. De qualquer forma, antes de falar do motor, isso aqui eu sempre comento que as marcas não estão mais trazendo, mas a Citroën não esqueceu, acaba diminuindo um pouco o nível de ruído, até de vibração do motor. A gente sabe que os motores tricilíndricos, eu falei isso recente na matéria da estrada, eles têm um funcionamento um pouco mais áspero, no caso desses motores, esse motor foi criado aqui no Brasil, o funcionamento dele é mais uniforme, eu gostei bastante, uma aspereza um pouquinho maior quando se acelera, algum kickdown, mas também isso faz parte do funcionamento de um motor de três cilindros turbo por conta disso. E logicamente aqui, três cilindros turbo, 130 cavalos com etanol, 125 com gasolina, 20,6, e torque e, novamente, bom acerto do turbo com o câmbio CVT, que finalmente encontrou o seu par aí mecânico, que o pessoal sempre reclamou ao longo dos anos. Agora a gente vai ver um pouco disso, essa é a primeira avaliação, as nossas primeiras impressões, vamos para a estrada. Muito bem pessoal, começando nossa avaliação aqui, a bordo do novíssimo C3 Aircross SUV, o SUV do C3, o Aircross já foi vendido aqui no Brasil e, como a gente sabe, foi um modelo que até teve boas vendas na época, mas agora ele chegou realmente completamente renovado, diferente do que a gente estava acostumado a ver. E a Citroën e a Peugeot, essas duas empresas, elas acabaram crescendo bastante com essa aquisição da Estelantes, o grupo Estelantes, ele fez com que essas marcas realmente crescessem bastante e tivessem uma importância, um reconhecimento e, principalmente, uma fatia de mercado que antes estava meio inimaginável aqui no segmento. A fábrica lá em Porto Real, no estado do Rio de Janeiro, produz esse carro, produz o C3, o C4 Cactus é um carro que continua no mercado também, ele passou por uma mudança recente na parte interna, ou seja, a Citroën está com a apresentação aqui, foi bem interessante porque eles mostraram como a marca está, não só a questão do comprometimento com a fabricação dos veículos aqui, ou lá em Porto Real, que a gente está na Bahia, mas aqui no Brasil, de maneira geral, mas também essa questão, como eu falei, a Estelantes, ela acabou criando com os seus braços aí, essas outras empresas, é um grupo de empresas, mas eles acabaram conseguindo ter uma, não só a percepção de mercado, uma quantidade de vendas, é o chamado share do mercado, ou seja, um domínio de segmentos do mercado, bem interessante e com marcas próprias, isso que é interessante também, que a gente fala de SUV, por exemplo, os SUVs já correspondem a mais de 25, 30% do nosso mercado automotivo, então quando você pega uma marca focada, como a Estelantes, que tem várias marcas debaixo da esquerda chuva, você tem SUV compacto, Renegade, que já foi líder de mercado e está aí na briga, você pega o Jeep Compass, que é o líder do segmento dos SUVs médios, ou seja, eles têm vários nichos explorando marcas diferentes dentro do grupo, que conseguem bons resultados, e o caso da Citroën é um deles também, né, se a gente for analisar, a Citroën e a Peugeot eram marcas que estavam bem esquecidas aqui no Brasil, por uma série de fatores, e também porque, enfim, muitas vezes o público pega com determinados carros e aquilo acaba queimado, às vezes é problema de assistência técnica, tem uma série de fatores que justificam isso, mas eles renasceram, a questão do uso do motor é uma delas, esse motor de 1 litro tricilíndrico turbo é um motor que tem boas qualidades, foi um motor desenvolvido aqui no Brasil, ou seja, um motor que equipa vários modelos diferentes, CVC3, o Aircross, o Peugeot, a Strada T200, que a gente conheceu recentemente, no canal, versão Ranch T200, ou seja, eles conseguiram desenvolver um motor com boas qualidades, é um motor que tem um acerto legal, por exemplo, aqui mesmo, numa estrada de pista simples, que a gente vai vendo aqui, os caminhoneiros antigamente davam um sinal, né, de agora nem dá um, eu lembro quando eu era criança, eu viajava muito com o meu pai, eu sempre lembro dessa característica dos caminhoneiros, mas enfim, será que é um motor que tem uma boa elasticidade, é um motor aí que tem um acerto bom, curva de aceleração, retomada, ele enche rápido, e assim como eu falei no caso da Strada, né, o casamento desse motor com o câmbio CVT ficou muito bom, aliás, repetindo o que eu já falei em outras matérias, o casamento desse CVT, de modo geral, com o motor turbo, ficou bacana, realmente são, foi um acerto legal, porque o CVT tem um sistema de polias, então quando a polia está mexendo ali, eles simplesmente já, a turbina já está cheia, já está te entregando força, já está te entregando torque, então isso realmente é uma qualidade muito elogiável desses motores com o câmbio CVT. É bem linear a aceleração, e a gente não ouve aqui, como ouve nos aspirados, aquele grito, né, do CVT, que é uma característica, né, e nos aspirados isso fica muito acentuado por conta do tipo de motor, no turbo, quando ele vai fazer esse grito, na verdade, ele já está te entregando força, já está te entregando torque e aumentando a velocidade. Então, logicamente, o motor dá agilidade para o carro, então ele não tem comportamento esportivo, nada disso, que não é a proposta, mas ele tem agilidade, que é uma coisa que todos os modelos equipados com esse motor tricilíndrico turbo acabaram ganhando, agilidade, e isso é uma coisa bem interessante. Sobre consumo, aqui no dia do evento, a gente vai acelerar um pouco mais, um pouco menos, eu vou deixar para falar sobre isso, quando a gente pegar o carro desse, para avaliação, e aí sim, a gente vai poder ter, ficar uma semana, pegar a estrada, e ver se ele consegue repetir aí, os 16,2, 16,5, que a gente teve com a estrada até 200, né, realmente foi um número de consumo muito bem acertado. Mas olha como ele sobe rápido de giro, realmente, né, dá gosto de andar nos CVT com turbo, né, um casamento bem feito. De modo geral, outra característica, a Strang trabalhou muito na suspensão desse carro, foi uma coisa muito enfatizada, suspensão, conforto, e de fato, a gente pode notar aqui, aqui a estrada é boa, apesar de ser pista simples, mas, não, a gente tem um trecho lá perto do hotel, que é um pouco mais acidentado, e deu para notar que a suspensão tem um bom curso nesse primeiro contato, e também eu achei confortável, né, a suspensão de maneira geral. Mas, uma questão dos pênaltis do carro, até a gente comenta aí, matéria própria, a versão de entrada tem dois airbags apenas, também é uma questão, mas, de modo geral, nesse primeiro contato, eu gostei bastante, eu acho que o carro, ele tem aí, qualidades interessantes, e é uma ideia fora da caixa, digamos assim, um pouco diferente dos SUVs convencionais. É como, mais ou menos, mantido as proporções, o Fastback, que eu já falei nas matérias, a gente andou de Fastback. Fastback também, é um SUV Coupé, mas é um carro que foge um pouco daquela mesmice, né, esse aqui, a altura do solo, todas essas coisas, eu acho que ficou legal, o desenho dele ficou interessante, ficou um carro simpático. Vamos ver como o mercado vai reagir, né, na faixa de preços também, que a gente tem, começando aí, R$109,990, até R$129,990, para as versões de cinco lugares, mas, de modo geral, eu gostei, a dirigibilidade é boa, o banco, o regulagem de altura, mas a posição dirigida, ele, você percebe que é naturalmente elevada, mas é uma posição confortável, você tem uma ergonomia boa, e uma visibilidade boa também. E é isso aí, já vou voltar aqui para o hotel, quando a gente pegar ele, a gente faz aquela avaliação com os detalhes de consumo e tal, e viajando lá em São Paulo e tal, e falando das características que a gente conseguir a mais, né, nessa vivência aí de passar um tempo com o carro, olha outro vindo aí. Obrigado, pessoal, grande abraço, nos falamos, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.